Açú de cobra, eu sou o erói O bicho pega, o bicho morre Eu sou o erói, o homem nunca vi Açú de cobra, nem coro de novo Sobe, se for medo, o bicho chega, se desgada O bicho come, porque eu sou o erói, porque eu sou o erói Eu sou o erói, o bicho sou o erói, sou o erói O uruguai o chave, o bicho segue, se for medo Eu sou o erói, porque eu sou o erói Eu sou o erói, o bicho é o erói Eu sou o erói, o bicho é o données Eu sou o lento, eu sou o erói Eu ouvia, eu sou o erói Eu mio beloved, ai eu sou o erói Esse carne confuso em homem Amém 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 Amém